Caralho, esse cachorro aqui tá se matando Foi mais um ex-libertário Pode colocar pra lista O que os agoristas querem no fim? Tu sabe, eu nunca li Konkin Cara, sei lá Eu acho que querem... Vendo o Konkin Que não queria pagar imposto É isso que eu suspeito que o Konkin não queria Mas os que estão aqui Eu acho que os caras querem Dar maconha e fumar cu, cara Eu suspeito que é isso Pelo que os caras fazem Ah, eu sou neolibertário Eu quero uma ágora, não sei o que Eu acho que o cara quer muito dar bunda e não sabe dizer, cara Daí O problema é esse Ah, eu posso até fazer uma hora Outro vídeo, mais um vídeo sobre agorismo Mas no geral, cara, eu tô dizendo o seguinte Existe, por exemplo, a galera que Escreveu sobre libertarianismo Defendeu, fez toda a fundamentação Aca-ropa Ropa, essas coisas Tem gente que se diz libertária Aca, Haide Peter, Kogos E tu tem um abismo Gigante entre a galera Que se diz libertária E o libertarianismo de fato Como tem um abismo gigante entre o movimento libertário E O libertarianismo As ideias libertárias Então o pessoal tem que pegar e entender essa diferença Que muito do que é representado hoje em dia no movimento Muitas vezes é a maioria O Freire deveria pegar e reconhecer isso Que é tipo O que é o movimento libertário Se não alguns youtubers com Mais de 100 mil inscritos Que acabaram sendo eleitos Pelo público Como representantes Simplesmente porque tem mais inscritos Mas no final a qualidade do conteúdo deles é baixa E muitas vezes os caras falam coisas que são abertamente Antilibertárias Daí o cara vai dizer que isso é libertarianismo Se um padre Se um padre católico Viesse dizer o seguinte Não Jesus era só um homem Ele não era Deus Ele era só um homem Isso aqui que eu acabei de falar Para um católico É heresia Se um padre falasse isso E ele tivesse Um milhão de inscritos no Youtube E um outro padre O padre lá da Sei lá Da paróquia de Linha Nova Nem vocês tem igreja em Linha Nova Linha Nova tem menos de 5 mil habitantes Ou da Barra do Quaraí Menos de 5 mil habitantes também Aparecesse Se ele fizesse um vídeo E passasse para todo mundo no zap Dizendo assim Não Esse padre está errado Ele é um herégeo Ele tinha que Que ser excomungado Não sei o que Daí tu vai dizer assim Ah A igreja católica É esse padre aqui que falou Que Jesus não é Deus Esse cara aqui Esse padre Sei lá Da Barra do Quaraí Esse cara aqui é treteiro Esse cara não sabe o que está falando Ah Esse cara quer dizer quem é E quem não é O cristão de verdade Ele acha que é quem? O Papa? Entendeu? Então não dá para o cara pegar E simplesmente dizer O que é ou não é libertarianismo Porque tem Três, quatro caras Que tem mais peso São eleitos democraticamente Vamos colocar assim Pela maioria que segue Ah tem Sei lá Tem Meio milhão De Meio milhão até é muito Tem 200 mil libertários no Brasil Daí o Rafael tem um monte de liberal Que segue ele O Peter tem um monte de conservador Mas esse aí está mais ou menos distribuído Então quer dizer que o que? Ah Se metade de todos os libertários do Brasil Seguem o Kogos Logo O Kogos é um representante fidedigno No libertarianismo Não Da mesma forma que se tivesse um padre herégeo Que fosse seguido pra caralho E todo mundo gostasse dele Não faria ele um representante Do catolicismo É simples Eu não sei como que o Karen consegue entender uma coisa dessas Pro catolicismo E não consegue entender uma coisa dessas Pro libertarianismo Tá bom que o libertarianismo não é uma igreja Não é institucionalizado Mas ele está descrito em livro É só tu ler É só tu pegar o livro Abrir E beleza A gente tem que pegar e dar uma pequena adaptada Na terminologia Aqui no Brasil Que é meio que necessário Pela formação Pela formação Do movimento libertário Do ideário libertário Aqui no Brasil Da mesma forma que a gente não pode Aplicar certas ideias Esplanadas lá fora Aqui Vou dar um exemplo Se tu for pegar o livro O que deve ser feito Do Reza Minha Ropa Já que o Guilherme Freire Gosta do Reza Minha Ropa Convido ele a ler Tu vai notar que é uma baita Duma estratégia Que não é aplicável ao Brasil Porque a estrutura política do Brasil Não permite Entendeu? Lá nos Estados Unidos Tu elege até o xerife Aqui no Brasil não dá Qualquer estratégia aqui É uma estratégia Que teria que ser Para estados unitários Se tu tivesse Digamos assim O que deve ser feito Americano E o que deve ser feito Para o Uruguai Que o Uruguai é um estado unitário Tu iria notar Que a estratégia Que se aplicaria Ao Brasil Seria a estratégia Do Uruguai Só que em vez de ir Para 3.6 milhões de habitantes Seria para 220 milhões de habitantes Basicamente Essa diferença Entendeu? Não dá Para Para tomar O poder central E reformar De cima para baixo Não dá Para um país Grande igual o Brasil Se no Uruguai Já não dá para fazer isso Porque é muita gente Imagina o Brasil Que é mais gente ainda Né? É demais? É demais? Dá mais 50 Uruguais aqui? Porque não é possível Ser católico libertário Eu acho que é possível Ser católico libertário Eu acho que não é possível Tu ser católico Como Cogos diz que é Mas eu tive uma live Agora no Anarca Blue Né? Eu postei lá no canal Do Telegram Que ele seguiu Eu tenho que até Dar um Vai ter cortes Essa live no canal Cedo ou tarde C4 está fazendo uns Mas o chefe Apresentou o ponto Que eu concordo Com ele Que é o seguinte O ponto geral Que a gente concorda Libertarianismo É necessário Ele é verdadeiro Tem que ser Ele tem que ser considerado Mas ele não é suficiente Para explicar Todo o fenômeno De como tu vai viver Em sociedade Ele fala Quem é dono De alguma coisa Mas não pega E não prescreve nada Sobre o que a pessoa Deve fazer Né? Tem gente Que pode pegar E suplementar O libertarianismo Com qualquer coisa Vai ter gente Que vai pegar E dizer Não Libertarianismo Digamos assim Com hedonismo Que eu discordo Eu acho que isso aqui É uma burrice do caralho Mas o que o pessoal vai dizer Não A propriedade é minha Eu posso derivar O máximo de prazer dela Então se tu tem Por exemplo 50 pila O cara vai dizer Não, não, não Gastar com puta É belo, moral e ético Tipo, ético Tá Tá, beleza Esse ponto do ético Posso dizer Não, tu não tá A princípio agredindo ninguém Mas belo e moral, cara É tipo Ah, não, não Encher o cu de droga Belo, moral e ético Tipo, ético até Tu poderia Né? Mas belo e moral, cara Então esse que é o ponto Libertarianismo Ele é necessário Só que ele é insuficiente O ponto que eu tenho É que ele é insuficiente Porque tu tem que pegar E ter uma consideração moral Em cima disso Tu tem que ter a defesa Sobre a ordem natural Caso tu não defenda Por mais que tu não esteja A princípio agredindo ninguém Tu tá Digamos, sem querer Inadvertidamente Provavelmente Criando um terreno fértil Pra uma hora Um democrata Ou um comunista Alguma coisa assim Surgir E começar A fazer o Estado Atirar umas raízes Terreno fértil Da mesma forma Que se tu pegar E for um cara Extremamente degenerado Tu vai causar esses problemas Com pensamento De curto prazo E tudo mais Então O negócio geral Eu vejo como O chefe Eu defende O chefe Eu diz o que? Tipo, não que eu seja católico Mas o chefe Eu diz Olha, se o princípio Maior do cristianismo É a caridade Tu só pode fazer caridade Com aquilo que é teu O que que define O que é teu ou não? Libertarianismo Então qualquer libertário Tem que considerar O libertarianismo Entendeu? Não adianta tu querer Fazer caridade Com os bens dos outros E ainda por cima Ele pega e faz o argumento A caridade É Como que ele fala É como diz assim O ato máximo Da potência Da Da ação do ser humano Se tu não tem potência De fazer isso Porque tu não tem bens Isso daí é só uma questão Que tu não consegue fazer Mas não que tu não deveria fazer Entendeu? Então a ideia geral Do chefe Eu acho muito interessante Se vocês quiserem seguir Eu vou deixar aqui Eu vou colocar No comentário fixado Eu vou Vou mandar aqui Pra vocês em live Vou mandar Qual que é o canal Do chefe O instagram do chefe Deixa eu só pegar aqui Que agora Tá queimando o carvão Ah não Tem que apertar na lupa Não só no texto É Vinícius Chefe Eu gosto muito Do conteúdo dele Né Mandando aqui Pra vocês Na live Tá aqui Quiserem seguir ele Deem um Salve pra ele Fala que vocês vieram Do clãzinho E é isso Então o que acontece A questão A questão toda Acaba sendo essa Eu vejo Que é compatível Tu ser católico E libertário Entendeu Velocistas de colesterol São católicos Os caras que mais Faziam o argumento Que não dá pra ser Católico E libertário Né Agora estão dizendo Que pode Mas depois eu Que sou inconsistente Beleza Posso ser libertário Islâmico Islâmico Eu acho um pouco Difícil Cara Porque se tu for Ler o Alcorão Tu tem muita passagem Que determina Questões São muito complicadas Mas eu vejo assim Que toda A religião Passa por um momento Digamos De Como que eu posso dizer Uma certa domesticação Cara Eu não vou dizer Civilização Porque muitas vezes O processo civilizatório Depende dela Mas é que tipo A religião empurra um pouquinho Do processo civilizatório Tipo depende Não no sentido Sempre depende Mas como a gente tem hoje Dependeu dela É isso que eu estou querendo dizer Processo civilizatório Que a gente teve Historicamente No ocidente Dependeu sim De instituições religiosas Quer dizer que Para qualquer Processo civilizatório É necessário Não Só que a gente Teve Historicamente É fato O que acontece Empurra um pouquinho aqui O pensamento Se desenvolve Porque eles são Na época Era uma vanguarda intelectual Empurra um pouquinho Se desenvolve Empurra um pouquinho E eu vejo que Digamos Esse alinhamento Natural ao libertarianismo É necessário Entendeu Então o processo civilizatório Que bate Para outras religiões Que eu vejo Que pode acontecer Com outras Senão tu teria que dizer Não Todo mundo Na volta Está na época Da pedra Né E só existe Civilização no ocidente Isso aí Quem acha isso Está maluco Entendeu Pode dizer que existem Melhores valores Civilizacionais No ocidente Talvez isso aí É um ponto Que eu possa discutir Mas passa por um processo Que eu vejo Que é de pacificação De domesticação Digamos assim Então Acaba sendo esse processo Eu vejo que talvez O islamismo Não conseguiu passar Por esse processo Ou não está tão avançado Nesse processo Por conta até Da quantidade De instabilidade Que existe No oriente médio Né Mas vai ter gente Que vai discordar comigo Provavelmente os católicos Vão falar Não O malmetano Não se civilize Não sei o que Não sei o que Eu discordo Eu seriamente discordo Porque daí Eu teria que pegar E dizer que também Sei lá Budista Não faz isso Shintoísta Não faz isso Né E Pode Daí o pessoal Vai querer pegar E dizer Ah não Mas olha aqui Esse exemplo Tal lugar Tem esses Perceitos morais Isso aqui Eu não estou falando Que os caras São avançados Moralmente Eu só estou dizendo Se fosse um processo Que não ocorresse Né Não teria avançado Em nada Não é